Segundo o governo, a violenta dispersão dos asentamentos de manifestantes na capital do Egito e os enfrentamentos no país todo causou pelo menos 525 mortos. Os falecidos foram 482 civis e 43 policiais. Segundo informações oficiais, ao redor de 3.717 pessoas foram feridas após a violência da quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou os violentos enfrentamentos no Egito e pediu o fim do estado de emergência. Al-Arabija informou que esta quinta-feira um carro-bomba causou pelo menos 10 mortos e 20 feridos perto de um bastião do movimento de resistência islâmica no Líbano, Hezbollah, em Beirute, capital do Egito. Horácio Cartes assumiu hoje a presidência do Paraguai. O mandatário recebe o poder depois de um ano de transição que começou com a destituição ilegítima do presidente Fernando Lugo no Congresso. O empresário que recebe um país que está no meio de uma crise social dá ao Partido Colorado uma nova oportunidade de retornar ao poder.